No capítulo 2, exercício 24, eu selecionei para nós fazermos a letra D e a letra H. Vamos começar então. A letra D diz o seguinte, raiz cúbica de menos 125. A princípio você diria assim, poxa, não tem, o número é negativo, não tem raiz de número negativo. Lembre-se que não existe raiz par de número negativo. Para raízes de índice ímpar, elas podem ter tanto raízes positivas como raízes negativas. Então vamos pensar aqui, que número que multiplicado por ele mesmo vai dar menos 125? A resposta é menos 5. Menos 5 elevado a 3, a expoente 3, vai dar 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. O menos multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai ficar menos que multiplica menos, mais, mais que multiplica menos, menos. Portanto, a raiz cúbica de menos 125 é menos 5. Ok? Próximo exercício H. Raiz cúbica de 0,008. Se nós pensarmos um pouquinho, o número que gerou isso daqui é um número menor que 1. E pensando apenas no número 8, você vai se lembrar do 2, porque 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai chegar a 8. Então, o 0,008 é 0,008 elevado ao cubo. Portanto, a raiz cúbica de 0,008 é 0,02. Certo moçada? Tenham todos um bom dia. Até mais.